Bom dia meus amores, vamos passar aqui um óleo nessa escada né, pra preservar né, porque nós estávamos sem escada e aqui em casa ele é muito utilizado né, porque o palmo tem que subir no telhado pra limpar, porque cai folha né, cortar os galhos das plantas aí eu falei pra ele passar, mas ele tá fazendo outras coisinhas e eu tô aqui né, desocupada, falei vou passar o óleo eu vou passar o óleo, aí nós vamos deixar ela secar né, bem mesmo, aí depois a gente vai passar uma cinta pra ela ficar bem bonita, porque aí não estraga né meus queridos, porque se você não cuidar dessas coisas aí eu fui ali na oficina, o moço me deu esse daqui, ultimamente eles não estão mais dando óleo queimado né, eles vendem esse óleo mas esse moço dali é bonzinho, ele deu, mostra ali o galão já vai dar pra passar tudinho nas madeiras né que eu quero bastante e frupinho aí dá pra passar na madeira, na planta E aí meus queridos seguidores, o Lukács e Pratoque que ele dorme, olha tá, arrumadinho que tá, olha como é que tá o caninho dele, tô frio, que tá muito frio aqui né, o caninho, a noite né, principalmente fica bem frio mesmo, continue esse aqui na turminha tá chuchu.